Coisa louca, coisa louca Coisa louca, coisa louca Uma cama me diz que sou um rei Pirei na sua cara de mar Pentei um passeio mais ou mais Pirei um passeio mais ou menos Eu tentei ser tãozinho, até quis meu carinho Agora se aguenta, pegada violenta Hoje minha promoção me abusa, me usa Hoje eu vou te pegar e não rasga eu sou um Coisa louca, coisa louca Hoje eu vou te beijar, coisa louca Coisa louca, coisa louca Hoje eu vou te beijar, aqui no rumo Coisa louca, coisa louca Hoje eu vou te beijar, aqui no lugar Coisa louca, coisa louca Hoje eu vou te beijar, aqui no rumo Salve de força, Anitta! Não, você me diz que é rei Por nossa cara de mal Perdi pra ser mais uma vez Não me pense em algum caso, não Eu tentei ser vazio Até que já caí Mas você não aprende A pegada violenta Estou de erro no sol Minha luz ameaça E as suas pegadas Vai ficar me dá Coisa louca Coisa louca Hoje eu vou te beijar aqui, louca Coisa louca Coisa louca Hoje eu vou te beijar aqui, louca Coisa louca Coisa louca Hoje eu vou te beijar aqui, louca Coisa louca Coisa louca Coisa louca Hoje eu vou te beijar Chega mais pra perto, deixa eu te beijar Um toque só e um beijo Você vai ser e pior Meu jeito é só pra gente deixar confusa Hoje eu vou te beijar E vou rasgar a sua blusa Aí, coisa louca Hoje eu vou te beijar aqui, louca Coisa louca Coisa louca Hoje eu vou te beijar em, louca Coisa louca Coisa louca Hoje eu vou te beijar aqui, louca Coisa louca Mais pra lá Hoje eu vou te beijar Um toque só e um beijo A CIDADE NO BRASIL